Olá pessoal, tudo bem? E pra vocês que me pediram canções de Nina em inglês, aqui está. Essa é uma das minhas preferidas. Só isso? May there be é a expressão que haja. E may there always be, que sempre haja. May there always be sunshine, que sempre haja a luz do sol. May there always be blue skies, que sempre haja o céu azul. May there always be mummies, que sempre hajam as mamães, ou que sempre existam as mamães. May there always be me, que sempre exista eu. A música é cantada repetidas vezes e no lugar da palavra mummy, você coloca a palavra que você quiser. Então, por exemplo, may there always be sunshine, may there always be blue skies, may there always be titties, que sempre existam os papais. No lugar de deres, você pode colocar o nome do tio, do avô, da avó, quem você quiser. E finaliza cantando. May there always be me, may there always be sunshine, may there always be blue skies, may there always be love. May there always be love, may there always be me. Então é isso aí, a gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais.